Começa agora em janeiro em todo o país a segunda etapa da campanha Parto Adequado. A meta da Agência Nacional de Saúde suplementar é reduzir o número de cesarianas desnecessárias e incentivar o parto normal. No Hospital Universitário de Jundiaí, aproximadamente 40% dos partos ainda são via cesárea. Segundo o coordenador do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, há cerca de dois anos a ANS determinou que quando o período de gestação ultrapassa 39 semanas, a mãe pode escolher entre o parto normal e a cesárea. É um direito da mulher reconhecido pelo Ministério da Saúde. O médico lembra que existem exceções quando há indicação de cirurgia, mas geralmente o parto normal é bem melhor para o bebê. Sabe-se que o trabalho de parto, as contrações uterinas, a passagem do feto pelo canal do parto, o nascimento pelas vias naturais, traz para o feto o benefício de um completo desenvolvimento de todos os seus órgãos e sistemas. As contrações, o trabalho de parto, a passagem pelo canal, determina a formação completa de todos os órgãos, inclusive em aspectos de imunidade, é muito importante. A mãe também tem vantagens significativas quando não precisa passar por cesárea. Na cesariana, a paciente vai ser submetida a um processo cirúrgico, onde ela deverá ser submetida a uma anestesia diferente. Corte de todas as camadas do tecido abdominal, do próprio útero, que vai lesar esses órgãos. Então, a chance de ter alguma intercorrência ou alguma complicação passa a ser muito maior para a mãe. Pela segunda vez, Jéssica passou por parto normal. A filha mais velha tem 4 anos e a bebê, Helena, nasceu agora na véspera do Natal. Apesar de ter sofrido com algumas cólicas, a mamãe está feliz por não ter precisado de cesárea. Parto normal é a melhor coisa que a cesárea. Cesárea você fica... tem mulher que fica... morre por causa de... tem que ficar de cama, né? Por causa que cesárea... é mais complicado cesárea, né? E parto normal, mas é rapidinho, né? E depois que ela nasceu, agora você está tudo ok? Tudo ok. Ando normal... tudo ok. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri